Olá, gente! Hoje eu vou ensinar esse bordadinho de vagonite com fita de cetim 000, ok? É uma faixinha para uma toalhinha de lavabo, tá? Que ela tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem seis motivos, tá? Então, vamos lá. Vai demorar, claro, porque eu vou fazer completa, tá bom? Espero que vocês assistam até o final, tanto a primeira como a segunda, se tiver a terceira, tá bom? Porque não adianta ver só a primeira, tem que ver até o final, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer esse que é uma cor, e eu vou fazer uma outra cor de fita, porém, o mesmo bordado. Eu só vou trocar as cores, viu, gente? Ó, vou trocar de lugar só, tá? Ó, aqui eu vou fazer uma, duas, três. Coloquei três vezes, tá? Três vezes. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou dobrar o tecido ao meio, no comprimento. Esse comprimento aqui, é, ele não quer dizer que vai dar certo na sua toalhinha aí, por quê? Você tem que tirar a medida na toalhinha, tá? Então, aqui eu tenho, é, deixa eu ver quantos centímetros tem, porque eu nem medi, gente. Pera lá, deixa eu ver, vou medir com a fita, porque a minha fita, a minha fita de medida tá longe de mim. Ó, tem 15 centímetros aqui, ó, de altura, por 37 de comprimento, tá? Então, vamos lá. Vou dobrar o meio, ó, dobrar o meio no comprimento, porque eu vou começar do meio, tá, ó. Aqui a marca, ok? Ó, vou começar aqui do meio. Aqui, ó, da metade para cima, ó, que é a metade. Daqui, ó, da metade, eu vou contar. Um, dois. No terceiro, eu coloco a agulha e pego quatro pontos, ó. Dois, três, quatro, tá? Ó. Tá bom, Lênica? Agora vamos... Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui a folhinha, a tradicional folhinha, tá? Então, eu vou, ó, vou pular um, pego o próximo, aqui, ó, vai ficar na metade, ó. Onde eu vou pegar, vai dividir a metade do tecido, tá bom? Então, só vou pegar a metade, ó. E aqui, eu vou fazer aquela folhinha tradicional, né? Um, dois, três. Tá? Todo mundo já sabe fazer, né? Aqui tem um ponto, eu vou pegar só a metade. Deixa eu puxar um pouquinho aqui. A metade. E aqui, pulo um ponto, pego o próximo. Ó, gente. Aí, venho aqui, pego a metade. Ó. Vou aqui do ladinho, pego um ponto. Vou vir aqui, ó, tá? Eu vou... Puxo a fita. Agora aqui, ó, eu vou... Tem que encerrar a folhinha, né? Mas aí, eu já vou encerrar pegando aqui, ó. Um ponto, dois pontos, três pontos. Tá bom? Ó, três pontos. Aí, aqui, ó, vou fazer novamente outra folhinha dessa, tá? Ó, pula um ponto, o próximo, pega só a metade. Ok? Ó. Pula um ponto, ó, conta um, dois, três. Aqui. Ó. Pula um, pega o próximo, tá? Desce aqui, ó. Pega a metade que ficou, tá? Ó. E aqui, do ladinho, ó, tem um pontinho aqui. Eu digo ponto solitário. Ó. Vem aqui, ó. Ó, não pode ficar assim. Tem que arrumar, tá? Ó. Agora aqui, falta o encerramento. Que é assim. Então, vamos pegar aqui, ó. Um, dois, três. Pra separar uma folhinha da outra, tá? Ó. Aqui, vamos fazer novamente outra folhinha, igual, tá? Vamos fazer seis folhinhas dessa. Tá? Ó. Aqui. Se. É igual, tá, gente? Ó. Agora aqui, eu vou encerrar pegando, finalizar a folhinha, já pegando os três pontos, tá? Na última parte da folhinha, aí já pega os três pontos, ok? Vamos fazer aqui, novamente, outra, tá? Ó. Dois. Tô fazendo mais rápido, porque todo mundo já sabe fazer essa folhinha, né? O problema é o modelinho do bordado. É a forma que vai ficar o bordado. Ó. Agora aqui, ó. Finalizar, já pegando aqui, ó. Os três. Até completar seis folhinhas, tá? Já fiz quatro, falta duas. Aqui. Ó. Assim. Isso. E aqui. Vou vir aqui. Vou vir aqui. A finalizar aqui, pegando os três, falta mais uma folhinha, tá? Ó, já fiz cinco, com essa que eu vou fazer agora, é seis. Pula um, pega o próximo. Ó, pula um, dois, três. Ó, aqui tem um ponto, ó, pega só a metade. Pula esse aqui, pega o próximo. Ó. Agora aqui, ó, eu vou encerrar a folhinha e vou sair fora, porque eu não vou fazer mais. Aí, no caso, se vocês quiserem fazer uma faixa maior, vai continuando o tamanho que vocês querem, tá? Tem que ser na primeira carreira, tá bom? E depois só é fazer a sequência. Agora aqui, ó, eu vou fazer um, dois, três, quatro. Tá? Ó. As três vezes que eu medi aqui, para mim, tá razoável, tá ótimo. Olha, sobrou, sobrou quase a metade, mas é assim que eu gosto. Eu prefiro assim, se vocês quiserem diminuir os quatro dedos, diminui, mas fica muito ruim para trabalhar. Agora vamos fazer... A próxima minha fita, ó, é três vezes, tá, gente? Vou dividir novamente para vocês verem, ó. Uma, duas e três. Ó, três vezes. Fazer a próxima. Aqui eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu não vou virar o trabalho. Simplesmente, vou deixar ele como está. Eu fiz essa folhinha para lá, agora eu vou fazer a outra para cá, tá? O que é que eu tenho que fazer, ó. Eu tenho que... Ó, pula aqui, ó. Um, dois, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Acho que sim. Cinco. Ó, gente, vai pular aqui, ó. Um, dois, três, quatro, tá? E vai pegar quatro pontos. Não conta com essa, tá? É fora essa aqui. Ó, é fora, tá? É aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Na quarta, pega quatro pontos. Igual aqui, ó. Tá? E agora aqui, ó. A gente vai fazer... Pode ver, aqui tem um ponto, ó. Ok? Vai pular esse ponto, vai vir aqui no pezinho da folha, ó. Na metade do ponto e vamos trabalhar aqui. Por enquanto aqui. Desse ladinho, tá? Agora eu vou subir aqui, ó. Contando um, dois, três, ó. Vou pegar o ponto. Tá? Ó. Aí eu vou... Vai descer aqui, ó. Até o ponto aqui, ó. Ó, esse ponto. Aí vai fazer isso, ó. Pega só a metade. Tá? Fazer bem devagar aqui a primeira, pra vocês entenderem. Aí vai subir aqui, ó. Vai pular esse ponto e pega o próximo. Ok? Ó. Aqui. Agora vai descer aqui, ó. Vai pegar metade do ponto que ficou aqui. Tá bom? Vem aqui do ladinho aqui, ó. Até o ponto solitário. Né? E pega ele por inteiro. Agora vai descer aqui, ó. Aqui trabalhou esse ladinho. Agora vem esse outro ladinho. O outro lado do ponto, ó. E pega. Pra finalizar. Pra fazer a outra parte, ó. Ó, ok? Agora aqui, ó. Vai subir aqui em cima. Pra finalizar. Vai. Aqui, ó. Tá na direção aqui, gente, ó. Nessa direção. É só pegar aqui, ó. Dois. É a mesma quantidade daqui. Tá? Ó. Três. Tá bom? Ó. Ok? Agora vamos continuar fazendo igual eu fiz essa aqui. Tá? Ó. Não tem erro. Só colocar aqui no pezinho da folhinha. Ó. E vamos trabalhar a folhinha. Pulhando um, dois, três. Aqui tem um ponto. Só pega a metade. Sobe. Pula um ponto. Pega o próximo. Ó. Aqui, pega a metade que ficou. Ó. Vem aqui do ladinho. Ó. O pontinho solitário aqui, ó. Tá? Pega ele. Aqui. Pronto. Vamos descer aqui. Vai vir aqui no pezinho do outro lado. Da metade do ponto. Ó. Agora vamos pegar aqui, ó. Nessa direção, ó. Já tem um ponto aqui, ó. Tá vendo? Dois, três. E assim até o final. Tá? Então vamos lá. Vou mais rápido um pouquinho aqui. Tá, gente? Ó. Qualquer coisa vocês não entenderem, deixa nos comentários. Tá bom? Aí eu vou responder todos, tá? Se eu não responder imediato, mas depois eu respondo. Ó. Aí aqui. Solitário. Se vocês quiserem virar o trabalho pra fazer, pode virar, tá? Cada um tem... Tem bordado que tem que virar mesmo, mas tem outros que não há necessidade. Ó. Aqui. Pula esse ponto. Pega o próximo. Vai vir aqui. Ah, não. Não virou direitinho. Gosto que vira bem certinho. Tá? Ó. Ela tem que passar certinho. Aqui. Ó. Deixa eu ver se virou. Virou. É. Aqui. 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 Opa. Aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? E aqui. Aqui. Dois, três. Olha. Amém. 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 Olha gente, a diferença aqui, ó, é que essa parte aqui, ó, não virando trabalho, trabalha pra lá, né? Trançando pra lá. E essa a gente vem pra cá. Mas é a mesma coisa. Tá? Agora eu vou sair fora, já terminei essa carreira, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, ó, eu vou dar a numeração dessa fita. Ó, a numeração dela é... Ai meu Deus, deixa eu ver aqui, tá difícil. É 356, tá? Lilás. Agora eu vou usar uma outra lilás, porém mais clara. Deixa eu ver se eu tenho a numeração dela aqui. É a 245, tá? É uma bem mais clara. E aqui, ó, tem, vou colocar uma, duas e quatro dedos, tá? Ó, uma vez, duas vezes e quatro dedos. Então, vamos lá. Ó, aqui, a gente vai pegar, ó, aqui, pega um, dois, três, quatro. Quatro pontos. Ó, quatro pontos. E vamos subir aqui, ó, gente, ó, na diagonal, só voltinha, tá? Ó, uma, ó, uma, duas, ó. Ó, eu vou fazer três voltinhas aqui, ó, três voltinhas aqui, tá? Ó, três, três voltinhas. Agora eu vou descer também aqui na diagonal e vou fazer quatro voltinhas, igual fiz aqui, ó, porém aqui é três e aqui eu vou fazer quatro. Tá? Ó, na diagonal. Ó, aqui é uma, duas, três, três, né? Falta uma. Essa uma, pra completar as quatro. Deixa eu arrumar aqui. Ó, aqui, gente, ó, tem um, dois, três, né? Tem esse ponto aqui, ó, que marca a metade. O que que eu vou fazer? Vou pegar só a metade dele, tá? Ó, tá bom? Só a metade desse ponto, ó. Ó, joga a fita pra cá e vamos pegar a metade pra fazer a quarta voltinha. Ó, aqui, ó, ficou a outra metade, ok? A outra metade aqui. Por quê? Eu vou pegar, vai pegar depois, ó. Vai pular esse ponto e vai pegar o próximo. Aqui a gente vai fazer uma pétala, ó. Agora, vai descer, vai vir aqui, ó, vai pegar a metade do ponto que ficou, ok? Ó, aqui, ó. Aqui. Agora, vai vir aqui, ó, fazer quatro voltinhas dessa. Do mesmo jeitinho que foi feito aqui, vai fazer aqui, ó. Pega o ponto aqui, ó. Aqui, ó, já fez uma. Pega o ponto aqui, ó. Ó, duas. Três. Três. Quatro. Aqui é quatro, tá bom? Mesma quantidade aqui, ó. Tá? Vamos descer aqui novamente quatro e fazer outra pétala. Ó. Uma. Duas. 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 Três. Ó. O ponto, ele vai ficar, ele tá aqui em cima da fita, tá vendo? Eu vou pegar aqui, ó, na quarta, só a metade do ponto. Ó. E vai aqui, ó. Pula um ponto, pega o próximo. Ó. Vem aqui, ó, novamente, volta, pega a metade que ficou. Segura a fita, ó, né? Faz a pedra. Agora, vamos subir quatro voltinhas, ó. Uma. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Agora, vamos descer aqui, ó. Tem que olhar bem aqui pra não ficar torcida. Vamos descer aqui, quatro. Ó. Uma. Duas. Duas. Três. Na quarta, só pega a metade. Ó. Metade do ponto. Ó. Metade. Não, não quero. Quinto. Aí, aqui, agora, ó. Pula um ponto, pega o próximo. Vai descer aqui, ó. Vai pegar a metade aqui do ponto que ficou. E vamos fazer a voltinha. Quatro voltinhas aqui, ó. Gente, não puxa muito a fita, tá? E nem deixa muito folgada também. Ó. Três. Quatro. Ó. Quatro. Agora, vou vir aqui novamente. Vou descer quatro. Tá? Um. Dois. Três. Três. Na quarta. Só a metade do ponto. Tá? Pula esse ponto, pega o próximo. Vai descer aqui, ó. Vai pegar a metade que ficou. Ó. Aqui. Vai vir aqui, ó. Um ponto. Um ponto não. Uma voltinha. Duas voltinhas. Três voltinhas. Quatro voltinhas. Ó. Quatro voltinhas. Vamos descer aqui. Uma voltinha. Duas voltinhas. Três voltinhas. Quatro. Pega só a metade do ponto. Tá bom? Vai chegando no final, assim. Vai atrapalhando. Ó. Ok. Pula aqui o ponto. Pega o próximo. Vai vir aqui, ó. Ó. Vem aqui. Aqui. Novamente aqui. Ó. Vai vir aqui. Voltinha, tá, gente? Ó. Voltinha. Ó. Vai descer aqui. Uma voltinha. E duas voltinhas. Três voltinhas. E vamos sair fora, ó. Tá? Sai fora. Aqui. Tá bom? Ó. Aqui, ó. Uma, duas, três. Tá? Um, dois, três. Aqui tem um, dois, três. Três pontos. Ó. Aqui, ó. Também tem uma voltinha. Duas voltinhas. Três voltinhas. Começou com três voltinhas. Terminou com três voltinhas. Aqui, gente, ó. Ó. Eu tirei um ponto aqui. Ficou um, dois, três, tá? Pega aqui só três pontos, tá? Que eu tinha pegado quatro. Pega só três. Porque três. Sobrou três aqui. Eu peguei quatro. Mas se aqui sobrou três, eu vou voltar aqui e tiro um ponto pra ficar igual, tá? Agora, vamos fazer... Ó. Eu não vou virar o trabalho. Vou fazer o outro lado. Deixa eu ver se é essa fita aqui. Uma. Duas. Ó. Aqui, ó. Uma. Duas. E quatro dedos. Tá? É a mesma metragem. E vamos pegar aqui, ó. Um, dois, três. Se aqui tem três pontos, aqui tem que pegar três também, tá? Pra ficar igual, ficar bonito. Opa. Aí, vamos fazer aqui, ó. Igual fizemos aqui, a gente vai fazer aqui em cima, ó. Porém, só vai trocar de posição. Essa foi feita pra lá. E essa a gente vai fazer pra cá, tá? Ó. Posição. Só isso. Não virei o trabalho. Ó. Um, dois. Três. Uma, duas, três. Um, dois, três. Tá? Agora, vamos fazer quatro, ó. Uma. Duas. Três. Ó. Três. E na quarta, ó. Tá vendo? Tem aqui, ó. Ponta aqui, ó. Tem um, dois, três. Esse aqui, ó. Do meio, tá? Só pega a metade. Não. Epa. Aqui. Vamos subir aqui, ó. Pula esse ponto aqui, ó. Pula um, pega o próximo. Ok? A fita tem que tá jogada sempre pra fora, tá? Ó. Quando vai puxar, ela tá, ó. Tá vendo? Tem que estar sempre pra fora a fita, ó. Aqui, vou descer, vou pegar a metade. Ó. E vou continuar aqui, ó. Fazendo a voltinha, ó. Aqui, ó. Tem um ponto, ó. Um. Uma voltinha. Meus olhos. Duas voltinhas. Ó. Três voltinhas. Quatro voltinhas. Vamos descer aqui. Ó. Uma voltinha. Duas. Três. Três. Quatro. Só metade. Vai ficar uma metade que a gente vai pegar depois. Vai pular um ponto, ó. Pula esse ponto, pega o próximo. Ó. Aqui. Vai vir aqui agora, pega a outra metade. Sobe aqui, ó. Tem um ponto aqui do lado, pega ele, primeira voltinha. Né? Primeira voltinha. E segue diagonal. Duas voltinhas. Três voltinhas. Quatro voltinhas. Agora, vamos descer aqui, ó. Fazendo mais quatro voltinhas, ó. Uma voltinha. Duas. Três. E a quarta, só metade. Pula um ponto aqui, ó. Aqui tem esse ponto, ó. Pula ele, pega o próximo inteiro. Ó. Aqui. Agora aqui, a gente vai subir, ó. Tá? Dois. Três. Quatro. Ó. Quatro. Próximo. Vamos descer. Aqui, ó. Dois. Três. E quatro. Só a metade. Pula um ponto, pega o próximo, ó. Ok? Vai vir aqui, ó. Pega a outra metade que ficou. Ó. Vem aqui na lateral, que tem o ponto. Pega, faz a primeira voltinha. Ó. E segue. Um. Duas. Três. 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 Quatro. Agora vou descer aqui, tá? Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Aqui tem o ponto, pega só a metade. Pula esse ponto aqui, ó. Um. Pega o próximo. Ó. Desce aqui, ó. Pega a outra metade que ficou aqui. Tá? Ó. Vai vir aqui, ó. Um. Ó. Dois. Três. Quatro. Opa. Quatro. Ó. Agora desce aqui, ó. Uma. Duas. Três. E sai fora, ó. Com três pontos, tá? Começou com três, termina com três, tá? É assim. Não tem problema se... Ó. O problema é... Não pode ficar uma parte maior do que a outra. E aqui, gente, ó. Eu medi duas vezes e quatro dedos, tá? E se vocês quiserem colocar um pouquinho mais, né? Pra ficar melhor pra trabalhar, tá? Eu, da próxima que eu for fazer, eu vou colocar um pouquinho mais. E se vocês... E se vocês... Faz primeiro, a primeira, sempre colocando um pouco a mais. Aí, quando vocês forem fazer a segunda, aí vocês sabem mais ou menos a quantidade que vocês têm que diminuir pra poder... Não precisar emendar o trabalho, tá bom? Então, aqui, gente, ó. Foi a primeira parte, tá? Eu vou vir com uma segunda parte. E esse... Essa barrinha, ela vai ter três partes, tá? Essa aqui é a primeira. Eu vou vir com a segunda e a terceira, tá bom? Primeiro eu vou vir com a segunda. Depois é que eu venho com a terceira. Finalizando, tá? Pra fazer devagar pra vocês entenderem, tá bom? E não esqueça de se inscreverem no canal, curtir, tá, gente? Ativa o sininho. Compartilha, tá? Pra poder ajudar outras pessoas, tá? Até mesmo a gente mesma, entendeu? A gente compartilhando, a gente não tá ajudando só outras pessoas. A gente tá ajudando a si própria. Tá bom, gente? Um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de todos. E até a segunda parte desse bordadinho, que é lindo, tá? Olha a coisa mais linda. Tá bom? Bye, bye.